Louvado seja o nome do Senhor, por estarmos aqui louvando, clavando, agradecendo o nome santo do Senhor. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar no valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, inesprevíveis, inesprevíveis, daí você pode então perceber, que para ele, você a algo importante em você, por isso levante, cante, exalte ao Senhor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, 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 gl Do leão na qual estou com Daniel Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está, está, bem estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei o Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter filho ou coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está, está, bem estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei um Consolador Com o terremoto e vento após Do céu, o povo e mãe furou Ouviu Elias, minha voz Voz do eterno, voz de amor Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está, está, bem estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei o Consolador Com o certo dia, estevão viu O céu aberto e viu-me a mim Apedrejado, sou com o mil Mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está, está, bem estou Não disse eu, há muito já Pede, pede, dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei o Consolador Firmado em mim, rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Oh glórias Sou eu aquele, o grande eu sou E onde está, 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 bem estou Não disse eu, há muito já Pede, 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 dá-se-vos-á Pede com fé e com fervor Eu vos darei o Consolador Irmãs, as três irmãs As três irmãs de Jesus, né Vocês vão louvar Vocês vão louvar o hino Olha, olha, olha Irmão Menor, escolha o hino ali na pasta Para vocês louvarem Esclare o, olha o Espírito Santo Puxa, escolha aí Esclare o hino ali na pasta Glória a Deus Vamos louvar, quantas irmãs procuram O hino que elas vão louvar É o hino Nós vamos louvar aqui a 17 Como é que foi a lua? Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas desfaços buscando a luz Que horas de vida tão doce pra mim Jesus me convida Que eu suba pra si Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do meu amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar ao bramido Da brisa ao languor Da ave ao carpido De doce amor Me pala os sentidos Acordes dos céus Me traz aos ouvidos Os rios de Deus Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senha da gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela Ó que luz sem ver Jesus me revela Mistérios do céu Amém 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 Oh, amém. Oh, amém. Oh, amém. Espírito Santo de Deus, louça a nossa ordem. É o Pai, a cada nossa sacração, a nossa expulsão. Amém. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando dar respostas. Já não faz nenhum sentido, a vida que está vivendo, descartaço e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale de sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, meu irmão. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, já pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, glória. Aleluia. A oração do crente estremece o monte. É, Senhor. Glória a Deus. 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 Deus, 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 vai presente. Deus, Deus, eu te dou heardes podem ver sob o meu Deus. Aleluia! Deus, o Senhor, é um beijo, a sua palavra é eterna hoje, sempre e eternamente. Aleluia! Aleluia, Deus! Senhor, o Filho, exame! O rei que quando chora, o Senhor esconde A oração do crente externece o monte Enquanto o rei que chora, o Senhor me apreende Tem um grande favor, amar e matar o crente Ele foi portar fiel, lá na corra dos leões A magia aconteceu, resolvido a sanção do sonho Resolvando a maturada, continuando a chamar O rei que morará sempre Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É o mesmo que não mudou É o mesmo que não mudou Glória a Deus! Glória a Deus! Colmado seja o nome do Senhor! Obrigado Jesus! É o mesmo que não mudou Nós mudamos, mas Deus não muda Glória a Deus! O que Ele falou, está falado Glória a Jesus! Para a nossa reflexão, nosso culto de oração Aleluia! É João capítulo 3 Oh glórias! João capítulo 3 diz assim E havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus Esse foi ter de noite com Jesus E disse Rabi, bem sabemos que é mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Aleluia! Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Aleluia! Glória a Deus! Disse-lhe Nicodemus Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe E nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Não te maravilhes de ter dito Necessário vos nascer de novo O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Nicodemus respondeu e disse Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse Tu és mestre de Israel E não sabe? Não sabe isto? Na verdade, na verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos E não aceitais o nosso testemunho Se vos falarem de coisas terrestres E não crescem Como crereis? Se vos falarem das celestiais Ora Ninguém subiu ao céu Se não o que desceu do céu O Filho do homem que estás no céu Amém? Amém? Amém! Glória a Deus! É uma palavra Muito gostosa Muito maravilhosa Às vezes a gente Até pensa Que sabe de tudo Não sabe de nada Jesus coloca a nós A prova, né? Vamos ver Se ele sabe fazer bem Essa provinha aqui Né? Porque tem coisas Aleluia Que só Jesus mesmo Pode nos revelar Pode nos ensinar Não adianta saber Que nós sabemos de tudo Nós não sabemos de nada Louvado seja o nome do Senhor E no No versículo 3 Ele diz assim Jesus Na verdade Na verdade Digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino De Deus É difícil, irmão Nascer de novo A gente tem que estar disposto A nascer de novo O nascer de novo Aqui Ele não entendeu, né? Nicodemus Pôs na mente Que ele tinha que voltar Para a barriga da mãe dele E nascer de novo Então Uma obra terrena, né? Uma obra da carne Isso Mas aqui Jesus estava explicando As coisas espirituais É, viu? Então As coisas espirituais Na nossa vida Elas são Purificadas Elas são limpas Do pecado As coisas Que eu falo espiritual Da maldade Espiritual Da maldade Jesus veio Para nos libertar Nos transformar Nos purificar Desse pecado E a palavra Do Senhor Jesus Ela tem essa função De nos limpar Nos purificar Nos libertar A palavra do Senhor Ela tem poder Glória a Deus Diante da boca De um sábio De uma sábio De Deus Cheia do Espírito Santo Aleluia Louvado Sede o nome do Senhor Esta palavra Ela não volta vazia Porque há uma autoridade Sobre a minha vida Sobre a sua vida Porque nós recebemos Jesus Como o único Subiciente Salvador Eu principalmente Eu não dava crédito A isso Eu corria A isso Mas quem me convenceu Foi o Espírito Santo As vezes Ele coloca nós Na prova Material Aqui eu quero dizer Viu? Coloca nós Na dificuldade Mas a gente Lembrar bem A gente fica Tão longe Do Senhor A gente A gente já está Tão longe Do Senhor No caminho De horror Mas chega o dia Da aprovação A gente acorda Preciso Atender este convite Vou lá Quem não me vai orar Deus pode dizer Eu quero ser Eu quero ser o seu administrador O seu orientador Eu quero te dar paz Não essa paz Não essa paz Que o mundo dá Que é passageiro A gente as vezes Está em uma dificuldade Aí vem Um remedinho Nos cura Nos liberta A minha paz O passageiro De repente está doente De novo De repente está De corrida De gripe De novo Mas Jesus Ele quer dar Uma paz Eterna Uma tranquilidade Na minha E na sua vida Às vezes a gente Arruma um trabalho Ganha bem De repente Passa um período A gente está Com dificuldade De novo É uma paz Passageira Mas Jesus Não quer dar Uma paz Passageira Uma paz Contínua Uma paz Eterna Diante do nosso Deserto Que a gente Venha passar Mas que nós Passamos com Jesus Eu falei Para Regina Falei Regina Passar Dificuldade Alegre Passar No deserto Alegre Festejando Glorificando Isso é a presença Do Espírito Santo A mim Na sua vida Que faz Com que nós Desmurmurar A gente louva Adora Glorifica Mas quando nós Não temos A presença Do Espírito Santo A gente fica Que nem O povo de Deus Que estava ali Os hebreus Que estavam ali No deserto Quando estava Tudo bem Estavam alegres Quando a dificuldade Começava Chegar A porta Começava A murmurar Não tinha Não tinha Aquela confiança Constante No Senhor Não glorificava Deus Pelos feitos Que ele fez De ter libertado Da mão do inimigo Deus nos libertou Da mão do Satanás Deus me libertou Da mão do inimigo Satanás Hoje estou aqui Eu posso glorificar A Deus Com dinheiro Ou sem dinheiro Com dor Ou sem dor Porque nós Continuamos Sentindo Dificuldade Aflição Mas vai ser Tudo passageiro Isso Daqui a pouco Nós estamos na glória Não vamos sentir Mais nada disso Oh meu Deus Querido Talvez Tem pessoas Que ainda Fica Não Não quero ir para a glória Agora não Quero curtir Esse mundão Eu quero comer Churrasco Quero comer Peijoada Quero festejar Quero me divertir Quero viajar A gente tem que estar Focado lá Na nova Jerusalém Nessa nova Morada Que o Senhor Está preparando Para mim Para você Então Esse novo Nascimento É uma nova Criação Nós somos Novas Criação Enquanto Nós estivermos Obedientes A palavra De Deus Nós somos Uma nova Criação A gente Ouve Obedece Ouve Obedece Procura Caminhar Naquele Caminho Que está Orientado Aqui Pelo Papai Do Céu Porque se nós Vamos andar Conforme Nosso próprio Pensamento Nós vamos Errar Nós vamos Tomar Direções Erradas Decisões É tão gostoso É tão gostoso Quando o cristão O servo De Deus Ele tem Prazer De ouvir A voz Do Senhor Ele tem Prazer De estar Meditando Na lei Do Senhor Porque Ele vai Ele vai Se fortalecendo Deus Vai Mostrando Pra ele Ou pra ela Aquela direção É por aqui Não vai Curar Não só Perceza Mas você não pode Olhar Para este lado Você tem Que sentir Esse prazer Essa felicidade Essa alegria Aleluia De fazer a obra De Deus Podia ser Mais coisas Alguns Serão Acrescentadas Porque você Nasceu De novo Eu nasci De novo Não é igual Antigamente Eu vou fazer Isso Pra receber Algo em troca Eu vou fazer Aquilo Pra receber Algo em troca A gente Ora assim Antes Né Eu vou ajudar Aquele meu companheiro Ou aquela pessoa Tal Ou fazer Esse serviço Aqui Porque eu quero Receber algo em troca Mas a Bíblia diz Que maldito homem Que confia no Homem Feliz é você Que confia no Senhor Bem-aventurado Aquele que confia no Senhor O homem vai falhar O homem vai me pagar O homem vai me mandar embora Ele prometeu até Um carro Com um aumento De salário Na cabeça Mas vai me mandar embora Da empresa É assim o homem Jesus respondeu e disse Na verdade Na verdade Te digo Que aquele que não nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Então nós nascemos De novo Pela fé A igreja Nasceu de novo Né Com todas as dificuldades Com todos os levantes Com tudo aquilo que vem Se opor contra mim Contra você Mas nós somos Nascidos de novo Nós somos Nascidos em Cristo Jesus E quando a igreja Nascida em Cristo Jesus Ele suporta Ele suporta O que Jesus Ele suportou As calúnias Olha aí O comilão E o berberrão Olha aí É a mesma coisa Ele está falando De nós Hoje em dia Aquela ali Aquela ali Não tem unção Nenhuma Você pode ouvir Palavras assim também Você não tem unção Nenhuma Deus não está aí Nesse negócio Você não Para de entristecer Aleluia Falaram para Jesus Também Tem invejosos Tem pessoas Que pensam em si mesmo Seu bem prazer É Tem pessoas que No nosso meio Tem pessoas Que pensam só nele Não pensam no próximo E Jesus Ele veio para servir A todos E que isso Venha estar Na minha E na sua vida Como igreja Como igreja Servir Somos membros Um dos outros Mas para servir Então isso Dá um novo nascimento Antes Toma lá Da cá Hoje também Podemos pensar isso Como servir Uma nova pessoa Uma nova pessoa Torna-se Visível Sabia Quando você tem essa mudança Eu tenho essa mudança A gente A gente Comece a ser observado As pessoas Querem até Jogar a pele Você Para te quebrar Porque você está Tão bonito Tão bonito Na presença do Senhor As pessoas Querem te bichar As pessoas Querem te danificar Porque você está Visível Né É É uma lâmpada É uma luz É uma luz Antes você andava apagado Nas trevas A escuridão Hoje você é uma luz Jesus habita em mim E em você Então há uma nova vestimenta Como diz ali Em Colossenses 3.10 Diz assim E vós vestiste de novo homem Ou nova pessoa Que se renova Para o conhecimento Segundo a imagem Daquele Que o criou Olha aí Nós somos imagem de quem? Daquele que nos Criou Então Aqueles que não estão Nessa família Vamos dizer assim Nós chamamos Nós chamamos de família A igreja é uma família Aleluia A igreja do Senhor Era uma família Mesmo que Os outros irmãos Não entendam Assim Palavreado Nós somos uma família Uma família Tem que ser unida A família Aleluia Ela se ajunta Não pode ter confusão Apesar que Hoje em dia Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Falando de modo geral Porque Aí não vai dar certo Aí não vai dar certo Sai lá e vem Vem pra cá Não vai dar certo Não está na fé Não está na mesma comunhão Está pensando em si Mesmo Sabe qual é a melhor obra Para mim Você fazer Não é tirar o irmãozinho Da congregação dele A melhor obra E lá no inferno Tirar aquela alma É dar garra de satanás Como assim Vá O Senhor é contigo Ele se responsabiliza Se Deus colocou Alguém na sua mente Pode ir Você vai lá dar um abraço Às vezes nem é por palavra Às vezes é com pacotes De macarrão Aleluia Você enche a barriga dele Ele pode ouvir Uma palavra Da parte de Deus Que vai sair da sua boca Por mínimas coisas Nós podemos tirar Uma alma Que está ali Nas garras De satanás E Jesus Ele vai te dar Essa estratégia Jesus Ele vai te dar Essa sabedoria Jesus Ele vai te dar Essa visão Mas essa visão De ficar olhando Na obra de Deus E falar Vem pra cá Que aqui é melhor Ali não tem um são Que tem um são Isso é obra De satanás É pessoa preguiçosa Daquilo que é fazer A obra de Deus Então Nós temos a imagem Daquilo que nos criou Nós somos diferentes Jesus Esse nosso Deus É Deus de paz Não é Deus de confusão E nós temos Uma nova vida Que se manifesta Através do fruto Quando a gente Tem esse novo nascimento É só uma breve palavra Irmão Pra eu estar encerrando Esse novo nascimento Ela vai se manifestar Através do fruto É Aí que está o negócio Agora vamos completar Aquilo O que precisamos ouvir Mas o fruto do Espírito É Amor Vamos lá Amor Não é paz Esse amor Termina aqui Não Vem Que um dia ama E um dia desama Odeia Não Jesus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênio Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então Deus nos amou Ele não voltou atrás Ele continua amando Diante da minha murmuração Da nossa murmuração Diante da incredulidade humana Ele continua nos amando Ele não Peraí Ele está daquele jeito Falando mal de mim Ah Eu odeio esse frio Ah Eu odeio esse calor Ah Eu odeio essa chuva Ah Eu odeio Esse vento É É obra de Deus É assim É assim É para nós Lembra que eu não aguento Um frio Mas Deus prepara um casaco Para nós aquecer Uma coberta Não é para murmurar Não é para falar mal Do nosso Deus É para glorificar Essa carne é fraca mesmo Essa carne aqui é fraca Então vamos lá O fruto do Espírito é Amor Gozo Paz Longaminidade Belignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Contra essas coisas Não há lei Está entendendo? É difícil, não é? Tudo isso Vou ficar mansinha Diante daquela situação Que está fazendo Contra mim A minha bondade Vai continuar sendo Uma pessoa boa Diante da situação Que estão fazendo Contra mim Ah, não vou ser longuena Não vou ter essa paciência Não vou Explodir Eu vou explodir A palavra de Deus Diz tudo ao contrário Amor Se eu e você Tiver amor, irmão Com certeza Esse gozo Essa paz Essa longaminidade Essa benignidade Essa bondade Essa fé Essa mansidão Essa temperança Vai acontecer na minha E na sua vida Em nome de Jesus Amém? E o novo cântico A gente cantava o quê? Qualquer coisa aí Que vinha pela frente, né? Hoje está pior Essa estava ruim Hoje está pior As mensagens Das letras Dos cânticos De hoje É horrorosa Aí Deus coloca Um novo cântico Na nossa boca E a gente começa A cantar o que nós cantamos aqui Sua esperança Sua esperança É sua Nossa esperança É sua Vinda O rei dos reis Vem nos buscar É diferente É diferente Esperança Esperança Em voltar Para a casa do Pai Esperança De estar com o Pai Está com o nosso Senhor Jesus Essa é a nossa esperança Só para encerrar Salmo 40 Versículo 3 Diz assim Tirou-me de um lago horrível E de um charco de louco Pôs os meus pés sobre a rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico Em minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Através de mim e de você Não adianta a gente Falar mal Reclamar Ou fazer oração contrária Não Abençoa Aquele que tem te maltratado Abençoa É diviníssimo Eu tenho que abençoar Morar por aí abençoando Porque Deus está no controle de tudo Deus conhece A minha e a sua vida Amém? Fica com essa palavra Nós nascemos de novo E a nossa oração é assim Abençoa meu irmão Abençoa minha irmã Continua fazendo a tua obra A obra é tua O filho é teu Independente da situação É o Senhor que peleja por nós É o Senhor que muda a mente do homem Transforma o homem É o Senhor que é o Todo-Poderoso Ele Senhor ele tem bramindo De nenhum leão Como imitado um leão Mas ele não é leão Coisíssima nenhuma Ele é fraco O Senhor que é o Todo-Poderoso E o Senhor pode fazer essa obra Em nome de Jesus Glória a Deus Então a gente ora pelas nossas famílias Ora pelos nossos vizinhos Ora por todos aqueles irmãos E assim Deus vai trabalhando a mim Na sua vida Vai trazendo paz Vai trazendo tranquilidade Gozo Fé E a gente vai servir o nosso Deus Continuando firme com o nosso Deus Jesus foi traído Jesus foi negado Aconteceu tanta coisa com Jesus É pra mim você aprender também Que nós possamos Podermos passar por essa prova Por essa situação Amém? Vamos orar? Vamos orar? Oferta? Vamos orar Glória a Deus Vamos ofertar Pode ofertar irmãos Bem-aventurados Que confiam Não é assim? Como Jesus? 268 Como você também 269 296 100 196 É A hora de 198 E 288 São bem Então já apareceu 186 Então vamos orar Pela fé De uma vez Me foi dada Pra seguir O Cordeiro De Deus Pela graça De Deus Enviada Andarei Com valor Para o céu Quero andar De valor Em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Pela que um dia Receba No céu A coroa Que me dará Deus De Deus Quero vestir Armadura Para lutar Para lutar Com coragem A coroa A coroa Que me dará Deus Em Jesus Em Jesus Em Jesus Eu farei Meu proeza No combate Da fé E do amor Nele tenho Vigor E destreza Pra lutar E pra ser Vencedor Quero andar De valor E valor E seguir a Jesus E seguir a Jesus Meu Senhor Que um dia Receba No céu A coroa Que me dará Deus Eu direi Ao fim Essa lição Combate O combate De amor E coroa Terei De justiça Que no céu Me dará O Senhor Quero andar De valor Em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia Receba No céu A coroa Que me dará Deus Glória a Deus Domingo é dia 5, né? Não Não? Hoje é dia 1? Dia 4 Dia 4? Não, domingo é dia 5 Então, domingo é dia 5 Estaremos aqui de volta Só que no dia 4 É o primeiro sábado do mês A ceia Do Senhor ali na sede Como está todos juntos ali Em comunhão Com a igreja Com o ministério A nossa sede Que inicia o culto Às 19h E no domingo Estaremos aqui de volta No nosso culto Com a família Onde também estaremos Cerando Para a glória de Deus Amém? Às 18h Estaremos aqui já Louvando E glorificando Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Vamos ficar de pé Irmãos Fazer mais essa oração Que nós nascemos de novo E vamos procurar Suportar Vamos procurar Ficar firme Confiar no Senhor É Ele que cuida de nós Não está olhando Vem aqui Vou botar uma gente Em nome de Jesus Graças a Deus Graças a Deus Com o amor Em oração Buscando um Pelos outros Pai Pai Que Deus Que conhece Sabe Esse mal Que veio Senhor Tosse Ingenidade Fé Má 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 Aleluia Dessa Infermidade Só sei que só o Senhor É Deus E pode E pode todas as coisas Tire esse mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus E o nome do Senhor É Senhor Glorificado Pai Pai querido A tua serva Também Senhor Tu és o Deus Que sonda Conhece Sabe as necessidades Veja o seu trabalho Senhor Renata as forças Continua dando Sabedoria Para lidar Senhor De toda circunstância Diversa Que vem Senhor Diante de nós Pai querido Deus Fiel Ajuda A tua serva Continua trabalhando A favor dela De morir Oh Senhor Abençoa o morrido A ser adolescente Pai Oh Jesus Trabalha Senhor A favor dele Só o Senhor É Deus E pode Todas as coisas Senhor Abençoa tua filha Pai Em nome de Jesus E continue Fazendo a tua obra Para a glória De Deus Pai querido Deus Fiel A tua serva Senhor Também Não és o Deus Que sonda Conhece Pai Toda dor No corpo Dor No joelho Pai Todo tipo De enfermidade Senhor Aleluia Que tem trazido Mal estar Oh Pai querido Em nome de Jesus Te pedimos Aleluia A favor da tua filha Senhor Esse milagre Em nome de Jesus Te pedimos Pai Faça essa obra Faça Senhor O teu querer Para a glória Do teu santo nome Abençoa o lar A família Da tua serva Suas filhas Seu esposo Continua trabalhando Pelejando Sendo a área Que é impossível Para nós Que é impossível Para ela Mas é possível Para ti Senhor Só o Senhor Só o Senhor é Deus E pode Todas as coisas Em nome de Jesus Te pedimos Pai Simblar Amém Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Ó Pai Ó Pai querido Deus Deus Pai Deus Pai Deus Deus Pai Deus Pai Deus Pai Ajuda a torreira a caminhar, abra as portas para a Pai, Senhor. Pagando-se a vergonha, alega-se o coração ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, renova as portas e a água com a água. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o anel de Jesus. Amém, irmãos. Vamos. A nossa casa recebeu a bênção do Pai do Senhor, a grande Mãe de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, de hoje e para todo o sempre, quem está feliz pode dizer Amém. Cumprimento-se, irmão, com a paz do Senhor e a graça do Senhor. Deus abençoe o Senhor, que oram a paz para a família.